Os catarinenses que acompanham esta nossa reunião, as senhoras e senhores convidados e convidadas, está aberta então essa audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, cujo objetivo é debater, atendendo uma proposição feita pela Federação Catarinense dos Municípios e formalizada através de requerimento desse deputado, com o apoio de todos os deputados desta Comissão de Saúde, debater então a encaminhar as questões relacionadas ao enfrentamento dos casos de dengue, especialmente na região norte de Santa Catarina e na Grande Florianópolis. Essa questão da dengue é um assunto que nos preocupa sobremaneira, essas regiões são as mais afetadas, mas de forma geral a todo o Estado, então essa audiência será muito importante. Cumprimento a todas as ilustres autoridades, convidados e convidadas que estão participando dessa audiência. E esteve na linha de frente da organização dessa audiência o nosso deputado Vicente Caropreso, o doutor Vicente Caropreso, que além de estar na linha de frente da organização dessa comissão, também é o vice-presidente e também representante de todos os catarinenses, mas de forma muito especial da região norte do Estado. Por isso eu quero, nesse momento, ao saudar a todos e a todas, desejar uma ótima audiência pública e passar a coordenação dos trabalhos, agora até o final, até o encerramento, ao deputado doutor Vicente Caropreso. Tenhamos todos uma boa audiência pública. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Neodistareta. Vamos dar início, então, a essa importante audiência, pedido de várias entidades, Federação de Consórcios, Associações do município de Santa Catarina, FECAM, para debater sobre um assunto que nós, até por meu pedido, em 2015, nessa mesma comissão, nós já debatemos uma situação grave que aconteceu em 2013, 2014, no Estado. E, naquele momento, nós chegamos à conclusão de algumas falhas, falhas bilaterais de Estado e também, principalmente, municípios, onde se afrouxou realmente as competências e acabou tendo, em alguns municípios do litoral e do oeste também, uma situação gravíssima naquele momento. Eu, como médico, para dizer a todos, segunda-feira, ontem, eu atendi no meu consultório e duas pessoas, das, sei lá, das 15 que eu atendi, duas pessoas estavam aguardando a sorologia e autóctones. Então, esse é o assunto que nós estamos debatendo aqui hoje. é sobre o andar da carruagem, as competências, o debate sobre o que fazer para evitar, agora, com a chegada do verão, com o aumento do índice pluviométrico esperado, principalmente na região norte-nordeste, o que fazer para o enfrentamento. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, inicialmente, ouvir a Secretaria de Saúde, através do senhor Eduardo Macario, que é o superintendente de Vigilância em Saúde, da SES, depois o senhor João Augusto Branquer Focke, e depois nós vamos ouvir aqui, então, o COSEMS, o Rodrigo Fachini, pela FECAM, Jailson Lima, também, pela FECAM, que está presente, e depois vários secretários municipais de saúde, até nós encerrarmos a reunião. Vamos colocar, sim, que nós temos um pouco mais de tempo para a exposição do cenário catarinense, através da SES, e depois cada um dos listados aqui, para poder debater, terá de três a cinco minutos, para a gente poder, depois, tirar as conclusões e os encaminhamentos. Ok? Então, vamos lá. Doutor Eduardo Marques Macario, superintendente de Vigilância em Saúde, da SES, nesse ato, representando o secretário de Estado de Saúde, de Santa Catarina, doutor André Mota Ribeiro. Bom dia, doutor Eduardo. A palavra é sua. Bom dia, deputado Vicente, deputado Mildiz Sareta, demais representantes da Secretaria de Estado da Saúde, o diretor João e o secretário Carlos Justo, e demais colegas das Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, representantes do Cosense. Nós vivemos, durante esses dois últimos anos, uma pandemia de proporções fenomenais, impressionantes. E essa pandemia da Covid-19, ela, além de causar prejuízos na nossa saúde, e também do ponto de vista da própria circulação de pessoas, do ponto de vista econômico, ela também trouxe problemas no andamento e no segmento de atividades de rotina da saúde pública, como é o enfrentamento à pandemia, à epidemia de doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. É notório que as doenças causadas pelo Aedes aegypti, elas causam, por anualmente, uma centena de óbitos e centenas de casos graves, inclusive, na nossa população. E as medidas de prevenção e de contenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, elas são de conhecimento notório. Muitas vezes, envolvem um componente que é fundamental e de difícil resolução, que é o componente comportamental. O fato de ainda permanecer em locais com acúmulo de água, não nem sempre aqueles locais de lixo evidente, mas que são locais em que há um depósito de água durante períodos chuvosos, ele tem provocado um aumento no número de focos dos mosquitos Aedes aegypti. E, por conta disso, esses aumentos e esses casos que foram listados pelo doutor Vicente acabam se aglomerando. E nós, que até um tempo atrás éramos em um estado livre, com poucos casos de dengue, hoje nós estamos praticamente infestados pelo mosquito Aedes aegypti, em várias regiões do estado. Nós tivemos casos, nós temos atingido índices elevados de dengue em Santa Catarina, e estamos sempre sob risco de epidemias de chikungunya e também do zika vírus. Então, esse é o cenário que se encontra no estado de Santa Catarina. Nós estamos retomando, depois de um certo nível de prejuízo e também de redução das atividades de enfrentamento ao Aedes aegypti. Ela nunca foi interrompida, mas ela foi bastante prejudicada, porque praticamente toda a nossa força de trabalho, e isso eu falo a nível principalmente dos agentes de endemia locais, eles acabaram tendo sua redução nas atividades, provocaram a redução das suas atividades, limitação, e, por conta disso, o número de infestações, de casos de locais infestados, eles acabaram crescendo demasiadamente. Então, o diretor da DIV, o João Fouca, ele vai apresentar o quadro geral, o quadro epidemiológico do estado e também as medidas de como o estado vem agindo para reforçar a atuação e o enfrentamento a essas doenças, principalmente a esse vetor que tanto provoca caos e doença em nossa população, para que vocês tenham uma noção geral de como se apresenta o estado e quais são as medidas fundamentais que devem ser realizadas. Muitas dessas medidas, elas são medidas básicas, simples, que precisam necessariamente de um trabalho articulado entre sociedade e poder público. É impossível se enfrentar uma doença que tenha uma ação tão abrangente em relação ao comportamento sem essa parceria de todos. Então, eu fico por aqui, passo a palavra ao João e depois fico à disposição de todos para comentários adicionais e esclarecimentos. Obrigado. Com a palavra, João Augusto Branquer Fouca, diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria. Por favor. Bom dia, deputado Vicente Caropreso, bom dia, deputado Neodissareta, bom dia aos secretários e técnicos municipais, assim como também o COSEMES e a FECAM, que fazem parte dessa audiência pública. Acho que é um tema extremamente relevante para a gente estar discutindo, especialmente nesse momento onde a gente, como o doutor Vicente colocou no início, a gente começa a ver os primeiros casos, temos um período de sazonalidade que se aproxima, onde a gente sabe que essas doenças acabam acontecendo com uma maior frequência. Então, acho que é uma discussão extremamente relevante e oportuna, considerando o período que a gente se aproxima e mesmo o cenário epidemiológico que a gente viu no estado esse ano. Eu vou compartilhar, acho que eu consigo aqui, eu fiz uma pequena apresentação, não vou me alongar também, mas só para a gente olhar, ver o cenário do estado e discutir algumas ações que foram realizadas, acho que isso vai contribuir com a discussão. Então, falando um pouquinho do cenário epidemiológico, das ações relacionadas ao Aedes aegypti, mas o nosso cenário, ele vem mudando muito nos últimos anos. Então, esse é o ano, o mapa de 2021, que mostra a presença do Aedes aegypti no estado de Santa Catarina. Os municípios mais em escuro são aqueles que são considerados infestados, ou seja, nós temos uma presença maior do mosquito nesses municípios, o que gera risco de transmissão e o que efetivamente vem acontecendo em alguns deles. E aqueles com uma color mais clara, um rosa mais claro, são aqueles que ainda não são infestados, mas já identificam, registram algum foco do mosquito Aedes aegypti. Então, esse cenário mudou muito nos últimos anos, nos últimos cinco anos, a gente já chega a 118 municípios infestados, então, cada vez mais, realmente, o risco de transmissão está colocado no estado de Santa Catarina. Claro, com regiões que... a gente tem alertas para algumas regiões, especialmente a região oeste do estado, é uma região de infestação mais antiga, e isso acabou trazendo infestação para quase todos os municípios daquela região, mas mais recentemente a gente vem vendo uma dispersão do mosquito no litoral, né? Então, vários municípios do eixo de litoral se tornando infestados, Planalto Norte, região da Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, mesmo uma região sul do estado, começando a ver os primeiros municípios infestados. Então, esse cenário coloca que o mosquito está presente em Santa Catarina, né? Ou seja, não adianta a gente mais falar ou achar que o mosquito vem de fora. Pelo contrário, ele está estabelecido no estado, cada vez mais municípios considerados infestados, o que gera um risco de transmissão. Acho que isso é uma informação importante, já se preparando também para a temporada, os municípios infestados realizam duas vezes por ano o que a gente chama de Lira, que é uma sigla para levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti. Claro que, dependendo do município, alguns realizam o LIA, que é o levantamento de índice amostral, e isso dá uma fotografia do risco que a gente tem para os próximos meses. Risco de transmissão. Então, os municípios são classificados em baixo, médio e alto risco de transmissão. E o Lira, que foi realizado agora no mês de novembro, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, a gente vê que vários municípios mudaram a sua classificação, ou seja, passaram de baixo risco para médio e alto risco. Então, no passado, nós tínhamos um município em alto risco, nessa mesma época do ano, esse ano já são 10, 36 em médio, esse ano são 54. E a gente vê uma redução naqueles com baixo risco. Então, isso já coloca uma possibilidade de transmissão agora nos próximos meses. Ou seja, o Lira serve para que os municípios conheçam a sua realidade e, a partir disso, consigam trabalhar em cima dessa realidade, já que a atividade, além de dar esse índice de infestação, também indica os principais recipientes com água que foram identificados, os principais localidades com presença de Aedes aegypti. Então, você consegue fazer um mapeamento de risco para direcionar as ações. Falando um pouco dos casos, mas vejam que são as curvas dos últimos dois anos, de 2020 e 2021. Ou seja, a gente viu epidemias acontecendo nos últimos dois anos. No ano de 2021, foi o maior número de casos de dengue registrado no estado de Santa Catarina, na imagem de quase 19 mil casos confirmados, a grande maioria autóctone. Esse ano, diferente do ano anterior, a gente viu o pico acontecendo um pouquinho antes, na semana 14, 15, 16, foi a nossa maior semana epidemiológica com casos acontecendo. Esse ano passado, a gente viu lá pelo mês de maio, na semana 19. E, claro, que a gente se mantém com várias semanas com número elevado de casos até haver uma redução. Esse ano, também, a gente viu óbitos. A gente faz desde 2016 que o estado não via óbitos. Nós tivemos dois óbitos, um no município de Chapecó e um no município de Pinhalzinho. E, esse ano, a gente viu sete óbitos em decorrência da dengue, cinco no município de Joinville, um no município de Florianópolis e um no município de Camboriú. Então, esse cenário de epidemia, claro que associado ao cenário de transmissão da COVID-19, onde você tem serviços sobrecarregados, favoreceu, contribuiu para que a gente não fizesse diagnóstico precoce desses casos e, consequentemente, o manejo clínico, que, basicamente, é reforçar a hidratação desses pacientes, monitorar sinais de risco para evitar a gravidade. E aí, só trazendo isso para mapas, então, os municípios de 2020 que tiveram transmissão, a gente teve aí 53 municípios com transmissão. E, esse ano, então, já são 57 municípios com transmissão. Então, os mais em escuro em situação de epidemia, ou seja, viram uma incidência mais elevada, acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes e os que estão numa cor mais clara, que tiveram transmissão, mas não chegaram ao nível de epidemia, ou seja, identificaram casos, aqui a gente está falando de casos autóctones, ou seja, contraídos dentro do território desses municípios, mas que não chegaram ao cenário de epidemia. Então, o primeiro mapa mostra isso, a presença, a infestação do mosquito, consequentemente, gera um risco de transmissão e vocês podem, a gente pode analisar que realmente aquelas áreas ou aqueles municípios infestados são aqueles que vêm vendo transmissão da doença. E, além disso, a gente teve febre de chikungunya esse ano, então tivemos um caso em Camboriú, dois em Itajaí, um em Navegantes e oito em Seara. Então, isso também a gente precisa colocar e lembrar a presença da Aedes aegypti, além de Dendi, que é o que é mais comum, que a gente tem visto com mais intensidade, mas há um risco de ter ocorrência de febre de chikungunya e de zika vírus no estado e o que a gente viu realmente já acontecendo foi chikungunya num número pequeno, mas demonstrando a circulação viral no estado. E aí, só para destacar algumas ações realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde ao longo desse ano, mas nós temos equipes técnicas regionais distribuídas em 17 regionais de saúde, contam com biólogos, enfermeiros, técnicos agrícolas. A gente realizou mais de 1.200 supervisões e assessorias técnicas aos municípios, então a equipe se desloca aos municípios, auxilia nas ações, pensa estrategicamente o que pode ser feito, avalia os cenários, então esse é um apoio importante para que a gente também consiga auxiliar os municípios nas ações que são realizadas pelo nível, pelo ente municipal. A gente realizou aí 40, capacitou 48 técnicos municipais para implicação de inseticida residual e inseticida ultra baixo volume, capacitamos quase 330 agentes de combate às endemias, isso como um curso que a gente, ele tornou híbrido, então uma parte AD, uma parte prática, até mesmo adaptando ao cenário de transmissão da Covid-19, agora no mês de novembro uma parceria com o IMA, o Instituto de Meio Ambiente, um projeto chamado Pense Logo Destino, foram recolhidos mais de 6 mil, quase 6.170 pneus em 24 municípios, então essa é uma ação importante, é um depósito que o Mosquito Aedes aegypti continua procurando, embora a gente ache que isso não é mais um problema no estado, mas é significativo, esses números estão sendo retirados de pneus, então claro, se dá a destinação adequada para esses depósitos, a publicação de 33 boletins epidemiológicos, com a divulgação dos dados do Lira, com a divulgação dos casos, apoio técnico nas investigações dos óbitos dos municípios, o estado aderiu a uma parceria junto com a Fiocruz, a FGV e a Universidade de Minas Gerais, de um sistema chamado InfoDeng, a gente também dá conhecido o InfoGrip, então ele faz, a gente disponibiliza os dados estaduais, essas instituições conseguem fazer análises e predizer risco de transmissão, então acho que isso é um dado importante para a gente entender onde pode estar acontecendo a transmissão, eles utilizam dados dos casos notificados, de mídias sociais e conseguem gerar alertas a partir disso, além também foram realizadas 10 reuniões da sala de situação estadual, essa é uma ação importante, também estimulada para os municípios infestados, para que a gente discuta a Dengue, as ações de controle o Aedes aegypti de forma intersetorial, não apenas entre a saúde, já que a gente sabe que existem causas multifatoriais para que a gente consiga fazer o controle desse mosquito e consequentemente diminuir o risco de transmissão. Falando um pouco dos inseticidas, então o Estado recebe inseticidas do Ministério da Saúde, são adquiridos pelo nível federal e repassa para os municípios, isso é importante porque permite um controle, inclusive, da resistência vetorial, para que a gente tenha, então, orientações corretas sobre o uso, a quantidade, quando e como usar esses produtos, mas, então, a gente tem disponibilizado, a gente distribuiu mais de 1.400 litros do inseticida Cielo, que é utilizado naquelas situações de transmissão de forma complementar, para que a gente, então, consiga tirar ou reduzir a quantidade de mosquitos adultos para, perdão, para conter as ações, diminuir o risco de transmissão, essa quantitativa permite uma aplicação em uma área de mais de 11 mil hectares, a gente distribuiu 477 sachês de 100 gramas de inseticida frutuora, esse é um inseticida de residual, aplicado especialmente em pontos estratégicos, como uma forma complementar, para a gente, além das ações de eliminação mecânica, mas, então, tentar buscar que o mosquito ao pousar em alguns locais se contamine e também morre, isso, então, permite uma cobertura de quase 120 mil metros quadrados, além dos larvicidas, que esses são mais comumente usados, ou seja, a gente aplica o inseticida naqueles locais onde a gente não consegue eliminar, então, a gente distribuiu 261 quilos do pilipraxifem, que dá para tratar 130 milhões e 500 mil litros de água, uma quantidade significativa de água a ser tratada, 57.500 pastilhas do laricida natural BDT, que permite tratar 11 milhões e 500 mil litros de água, esse inseticida mais recente, utilizado pelo Ministério da Saúde, então, a gente teve várias trocas nos últimos anos, especialmente relacionada à resistência, então, esse é um deles e é que a gente começou a usar recentemente, além, claro, que o Estado também está acompanhando, as situações ou pesquisas e outras propostas que acontecem, para que a gente também consiga incorporar isso nas ações, então, a gente tem discutido com a Fiocruz do Amazonas a questão das armadilhas dispersoras de inseticida, que já foram, já estão sendo utilizadas pelo município de Joinville, então, a ideia é que o Estado consiga também, em parceria ampliar para os outros municípios, assim como também a gente faz parte de projetos do PP-SUS para discutir a questão de uso de inseticidas ou relação deles com os agentes de combate às endemias, assim também como construir, junto com a equipe do IFSC, uma ideia de um indicador com condições ambientais, e até mesmo pensando na rede de armadilhas que nós temos distribuído nos 295 municípios, algumas formas, então, de prever, antecipar a situação de transmissão e conseguir dar respostas. Alguns dos materiais informativos também que a gente publicou, então, a gente distribui muitos materiais, publica muitos materiais informativos, sempre pensando nas realidades que a gente identifica também, a partir do LIRE e das situações que a gente monitora, então, acho que essa é uma linha importante que a gente tem reforçado nos últimos anos, essa publicação de materiais, e, por último, algumas das ações que a gente tem previstas ao longo de 2022, mas é realmente a manutenção do apoio técnico aos municípios, inclusive com a aplicação de alguns inseticidas, então, o Estado assume a aplicação desses inseticidas nas situações de epidemia, justamente com os veículos pesados, então, a gente assume isso com a nossa equipe, até para dar um auxílio complementar às ações dos municípios, às assessorias e às previsões técnicas, às ações de comunicação, já há uma previsão de novo recolhimento de pneus com imã para o mês de maio, então, a importância dessas ações, aquisição e distribuição de telas, o Estado já adquiriu telas em anos anteriores e distribuiu para os municípios para que a gente consiga, então, aqueles depósitos que a gente não consegue eliminar, mas pelo menos fazer uma adequação, nesse caso, elas são muito utilizadas para caixas de água, para cisternas, isso ajuda, então, a gente também já está em processo de aquisição para distribuir telas para o próximo ano, a questão da distribuição dos inseticidas, então, recebemos do Ministério, fazemos a gestão e repassamos as equipes municipais, a realização de um segundo Lira, então, a gente sempre realiza a Lira duas vezes no ano, tem ideia de realizar um no início do ano também para entender o que pode estar acontecendo nesse início de ano e, claro, a participação dos projetos de pesquisa em andamento, acho que é importante destacar que Deng, e o controle do Aedes aegypti se faz de forma intersetorial, claro que a saúde tem um papel importante, mas a gente depende de outras áreas, então, por isso, inclusive, a participação na sala de situação, mas também a gente precisa fortalecer as ações básicas, o Estado conta com uma estratégia operacional, com ações mínimas a serem realizadas e que, muitas vezes, a gente não consegue executar essas ações mínimas por diversos fatores, então, associar o mínimo que precisa ser feito, essas ações do dia a dia, mas, claro, com iniciativas que a gente entende que podem ser promissoras, então, acompanhando esses projetos de pesquisa, essas possibilidades de incorporações de ações na estratégia operacional para que a gente consiga, então, realmente ter ações efetivas e que possam não eliminar o mosquito, acho que isso não é mais possível, a gente não vai conseguir erradicar o mosquito como se falava, se pretendia alguns anos atrás, mas é possível fazer controle, ou seja, que os municípios infestados tenham um baixo índice de infestação com o Lira, lá naquela cor verde, para que isso reduza muito o risco de ter surtos e epidemias de dengue no Estado. Basicamente, era isso, só uma breve apresentação, vou parar o compartilhamento da minha tela, trazendo o cenário, enfim, colocando algumas ações que a gente pode estar discutindo nessa audiência pública. Então, fico à disposição também para questionamentos, enfim, para continuar esse diálogo. Obrigado. Obrigado, João Augusto, pela exposição das atividades que já ocorreram, que estão ocorrendo e que ocorrerão por parte da Secretaria de Estado e o diagnóstico da nossa situação, que é realmente preocupante, quase 100% de aumento dos casos e, principalmente, casos autóctones. Em relação a isso, falará agora Dyson José Trevisol, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde aqui no Estado, COSEMS, e secretário municipal de Saúde de Tubarão. Tenha a palavra, amigo. Bom dia, deputado Vicente Caropreso, bom dia, deputado Neu de Sareta, Jailson, aqui representando a FECAM, Rodrigo, aos nossos demais colegas secretários, Eduardo Macari, o João da SES, e todos os que nos acompanham nesse momento. É um prazer muito grande estar aqui para falar de um assunto que é de extrema pertinência. Nós tivemos um foco muito grande relacionado à situação de epidemia, ou melhor, da pandemia do coronavírus, que a gente tem focado nesses últimos dois anos, e agora a gente tem que voltar às ações específicas de saúde que voltam a aparecer e que nos assolam lá nos municípios. Acho que a apresentação do João foi bastante completa, ela apresentou todo o cenário catarinense, a nossa preocupação com os municípios, e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde está presente aqui nessa audiência pública, nós estamos em quatro pessoas aqui, eu tenho o secretário-executivo Sidney Belé, que faz todo o encaminhamento relacionado às ações do COSEMS, a Maria Cristina que é a técnica na área de epidemiologia, e a Priscila que também é a técnica na área de vigilâncias. Nós temos uma equipe técnica bastante capacitada e que dá sempre o suporte aos municípios. A nossa função no COSEMS é dar esse suporte, nós temos vários técnicos nas áreas, além de ter apoiadores que fazem o papel lá próximo aos municípios. Então, essa ação é uma ação sempre importante. Eu vejo que todas as ações que são colocadas pelo Estado, elas estão bastante completas, eu acredito que ainda tenha que acrescentar aqui a questão da capacitação, a capacitação dos profissionais, e por parte dos municípios, eu acho que a maior responsabilidade dos municípios é a manutenção das equipes de endemias. Nossa dificuldade maior está relacionada a isso, a quantidade de profissionais que trabalham nessas áreas, até porque eu acredito, e eu acho que o próprio João, o Macario e todos os demais que estão presentes, nós temos mais áreas infestadas no Estado de Santa Catarina do que aquelas que são apresentadas. Eu acredito que ainda o trabalho tem que ser feito um pouco mais incessante nos municípios e a gente tem cobrado dos municípios. Essas ações têm que ser constantes, não somente nesses momentos sazonais, como é o caso agora de dezembro, janeiro, fevereiro, mas o ano todo. E a capacitação, a orientação, a organização, ela tem que continuar acontecendo. Acho que as ações previstas pelo Estado são coerentes, elas são de prevenção mesmo. Graças a Deus nós temos ainda poucos casos aqui, não tem a circulação da doença de uma forma muito intensa, porque com essa quantidade de municípios infestados, o risco seria muito maior de mais óbitos. Não só no norte do Estado, quanto no oeste. O oeste a gente viu aí a grande quantidade de municípios que estão infestados e que nos preocupa bastante. Então, o COSEM se coloca à disposição aqui para levar essa informação, para orientar os municípios e cobrar daqueles municípios que não estão fazendo sua parte, que realizem as ações junto com o Estado em parceria. Dizer que nós somos parceiros do Estado e dos municípios nesse caso, para que a gente consiga atingir a população e evitar qualquer dano à população relacionada a essas três doenças que são bastante complexas. No mais, coloco à disposição, agradeço à Assebeia e a essa comissão por fazer, trazer um assunto de extrema relevância que a gente possa discutir um pouco mais e estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Realmente, o propósito do porquê agora, 14 de dezembro, realizar essa audiência, porque não teria sentido depois ver os estragos em fevereiro e março. Então, nós temos que discutir o assunto agora com toda a intensidade para que, pelo menos, se alerte. Uma audiência pública não vai determinar, não vai acabar o problema, mas vai alertar e levantar a esse assunto em cada município de Santa Catarina e essa é a razão de estarmos aqui. Continuando com a FECAM, o Rodrigo Fachini, uma palavra, por favor, está presente, presencialmente. Bacana. Muito obrigado, deputado, particular amigo, Vicente Caropreso. Quero também saudar o deputado Sarita, que está conosco de forma virtual, Eduardo Macari, o Dyson, particular amigo também, a todos que participam desta importante audiência pública. Fazer aqui também uma saudação muito carinhosa ao amigo doutor Jailson, colega de trabalho na FECAM, a nossa diretora executiva, Cici, que também foi entusiasta deste momento. E eu quero aqui trazer um pouco da minha experiência na condição de vereador lá em Joinville e da minha vivência em relação ao combate à dengue. Eu acho que essa talvez seja a melhor expressão. Quando eu cheguei na Câmara, quando fui eleito vereador lá no final de 2012, doutor Vicente, muito em razão de conversas com alguns amigos que atuavam já na área, eu percebia uma ameaça lá em 2012, porque nós tínhamos em Joinville, naquela época, 212 focos do mosquito. Em 2013, eu cheguei na Câmara e comecei a debater esse tema. Presentei, inclusive, um projeto de lei e tentei trazer para a agenda da cidade a questão da necessidade deste alerta do combate à dengue, do cuidado, da corresponsabilidade do cidadão joinvilense, especialmente cobrando do poder público uma ação mais efetiva. Naquele ano, o número de focos baixou para 95. Ou seja, quando a gente conseguiu tratar esse assunto com a sociedade, a gente já percebe uma diminuição. Inclusive, neste período, eu moro no bairro Floresta, que é um bairro que está à margem da BR-101, na cidade de Joinville, e muito em função disso, das transportadoras, enfim, o número dos focos naquele bairro era bastante já elevado. Nós tínhamos um número de focos entre os 212, nós chegámos a 30 focos da presença do mosquito no bairro. E, naquele ano, 2013, nós começamos, então, uma campanha, com a sucessão de moradores, com a comunidade, enfim, eu mesmo fui à rua e a gente fez uma campanha de recolhimento de pneus, de limpeza dos terrenos, de convencimento do cidadão como um todo em relação aos cuidados. Então, tivemos uma diminuição e, no bairro Floresta, zeramos o número dos focos. Ou seja, essa é uma comprovação clara, se houver a corresponsabilidade, o efeito acontece de forma muito eficaz. Porém, em 2014, lá em Joinville, esse número mudou para 253, ou seja, teve um aumento gigantesco, por falta de cuidado, por negligência do Executivo Municipal. 2015, esse número chegou a 231. Em 2016, nós aprovamos a legislação que havia apresentado em 2013. O que é essa legislação? Maior autonomia aos vigilantes, ou seja, dá o chamado poder de polícia, que é tão discutível, mas faz com que o agente tenha a possibilidade de adentrar as casas mesmo quando ela está fechada. Trata também a questão aqui daquelas residências que apresentam focos, porém, ela está desocupada ou está sobre a responsabilidade da imobiliária, mas, de forma geral, ela dá maior autonomia a esse vigilante adentrar as casas e fazer o serviço que é necessário. Também traz, a legislação que apresentei, traz uma multa àquele cidadão reincidente. Quando o agente chega lá pela primeira vez, ele vai fazer uma notificação e vai, obviamente, orientar aquela família em relação aos cuidados. Mas, meses depois, se esse agente voltar nessa mesma residência e tem residência do falto de cuidado, então, a legislação que apresentei traz uma multa àquele cidadão que não arcou com a corresponsabilidade necessária para esse combate. Trouxe também nessa legislação a obrigatoriedade de cobertura de telhado para ferrovelhos, para materiais de construção, para aqueles espaços onde tem pneus. Claro que isso é, sabe, até de certa forma um tanto contra-mática para a sociedade, porque você obriga o setor importante da economia a colocar telhado e fazer esse cuidado tão necessário. Lá em Joinville, por exemplo, a gente percebeu que ao redor dos bairros, ou melhor, nos bairros, ao redor da presença dos chamados ferrovelhos, o depósito de carros não utilizados, o carro que está lá amontoado, ali tem uma incidência bastante grande do foco do mosquito. Mas aí chegou 2016, então, quando a gente, de fato, trouxe esse debate, conseguimos aprovar a lei, eu participei inúmeras vezes de programas de televisão, de rádio, e até em alguns momentos sendo ridicularizado, porque era uma pauta que ainda não estava presente na cidade, porque havia uma ameaça, mas o número ainda não era tão alarmante. Porém, em 2016, nós conseguimos baixar esse número de focos na cidade de Joinville para 153. Vejam bem, eu estou falando aqui só de focos, não estou falando da presença da doença. 2017 perdeu mão, chegou a 293, 2018 foram para 806 focos do mosquito, da presença do Aedes. Em 2019, então, esse número se alterou para 3.305 e aqui, já em 2019, nós tivemos a presença da doença. Quatro pessoas foram contaminadas dentro da própria cidade. Então, em 2019, esse número foi a 3.000 focos do mosquito e quatro pessoas acabaram sendo contaminadas na cidade. Aí chega 2020, deputado, 7.808 focos, da doença. É aquela armadilha que tem ali a comprovação da presença do mosquito. Porém, 8.743 pessoas foram contaminadas em Joinville pela doença. Ainda não houve mortes nesse ano. Em 2020, eu ainda estava na Câmara e a gente fazia um debate muito forte, até porque aí já havia a presença do COVID e toda aquela dificuldade no serviço público de saúde, enfim, no serviço de saúde de forma geral. E a gente percebeu lá em Joinville, inclusive, pessoas que estavam contaminadas, não sabiam se era um dengue, se era um COVID, sabe? Os hospitais lotados, a falta de atendimento, verdadeiramente, o sistema colapsou, não conseguiu atender o cidadão. E aí, o que eu quero fazer, inclusive, é um registro. Quando aparecem 8.743 casos de pessoas contaminadas, eu afirmo para vocês que esse número é muito maior. Porque, em uma única família, vou usar aqui um exemplo, o Dr. Jailson, ele foi contaminado, ele percebeu e foi até a unidade básica de saúde e recebeu o diagnóstico. Está com dengue. Então, vai receber lá o tratamento necessário, muito líquido, enfim, o médico fez o atendimento. No momento seguinte, nos dias seguintes, a esposa, os filhos, estão com o mesmo sintoma. ele não vai, a grande maioria não vai voltar à unidade básica de saúde, até porque nós tínhamos a presença do COVID, do risco de contaminação da COVID. Então, aqui, eu quero afirmar a vocês que esse número foi muito, muito maior. Eu, pessoalmente, testemunhei várias famílias que me falaram, olha, Fachini, eu tive a dengue, fui contaminado, meu filho, minha esposa, minha sogra, meu cunhado teve igual, mas nem foi na unidade básica de saúde. Então, esse número é ainda maior. mas aí chegou 2021, o número de focos foi para 10.422, 16.417 pessoas contaminadas até hoje, até o dia de hoje, e cinco mortes. Então, sabe, eu quis aqui trazer, eu sei que já estou me passando o tempo destinado, o horário, mas eu quis trazer um pouco a experiência que vivi lá em Joinville. Desde 2012, passamos 2013, todos esses anos a gente alertou, brigou, construiu o entendimento de forma comum, e eu afirmo a vocês, senão a situação seria ainda pior. E eu quero aqui, só para finalizar, dizer e trazer essa certeza. É um combate que precisa ser alinhado à sociedade, ao poder público, mas o poder público precisa fazer a sua parte. doutor Vicente, agora eu falo aqui enquanto Rodrigo Fachini, cidadão catarinense, não falo enquanto FECAM. Quando o João Augusto traz que será feito um recolhimento de pneus em maio, me perdoa, é que nem da soro para defunto. A hora de recolher é agora. Estou falando aqui enquanto cidadão catarinense, não enquanto representante da FECAM. Se deixar para maio, nós vamos ter aí um ataque, nós vamos ter um aumento gigantesco desses números, inclusive de mortes de cidadãos catarinenses. Muito obrigado, senhor deputado. Obrigado, senhor Rodrigo Fachini. É bom uma visão de um representante de Câmara de Vereador e também agora cumprindo as suas funções na FECAM. Acho que é importante porque alarga um pouquinho o foco. Uma palavra agora ao doutor Jailson Lima. emérito reumatologista da cidade, ex-prefeito da cidade de Rio do Sul, ex-deputado, a palavra, consultor de saúde da FECAM. Cinco minutos, chefe. Bom dia, Vicente. Bom dia, Aldais, que aqui representa o COSEMES. Importante ressaltar aqui que essa audiência também é pedida em nome do COSEMES, tendo em vista que a Federação Catarinense dos Municípios tem atuado muito na proximidade dessas entidades. Cumprimentar o Sareta, quero cumprimentar os secretários de saúde, cumprimentando o mestre Paraná, grande professor, Fachini, Cici. Eu participei de uma reunião com, a pedido do presidente Clenilto, prefeito de Araquari, com alguns dirigentes da área de saúde. Antes de mais nada, é só, Macari, não me leva mal não, viu, querido? Mas a próxima vez eu tomo banho mais cedo, porque eu saí de Rio do Sul quatro e meia da manhã para chegar aqui no horário, cara. Aguardamos dez minutos todo mundo aqui, viu? E, logicamente, que todo mundo sabe que a pandemia da Covid pegou todo mundo. Mas, no entanto, isso não nos tira a responsabilidade enquanto agentes públicos de saúde, eu sou especialista em saúde público, de deixar de lado as outras atividades prementes do ponto de vista de postura que tem que ser dada pela Secretaria de Estado em relação aos municípios. O relatório que nos foi apresentado sobre a Covid, sobre dengue, aqui pelo João Augusto, eles são importantes, assim, parece-me que está tudo a mil maravilhas. Eu aqui não quero ser um cara crítico. Eu aqui quero utilizar a frase que me foi dita várias vezes durante a reunião que tive, que nos levou a solicitar essa audiência pública, deputado Vicente, a palavra negligência do Estado. Na realidade, os dirigentes que participaram de uma reunião prévia conosco, antes que saísse a ideia dessa audiência pública, foi exatamente essa. A falta de apoio e a falta de uma postura clara de que procedimentos têm que ser adotados nesse momento, que ele é um momento crítico. O Fachini mostrou muito claro os procedimentos que foram tomados em Joinville. Uma lei que dotou posturas de como fazer. Então, os relatórios que nos mostram aqui o João Augusto, eles são, logicamente, subnotificados, mas são importantes, porque, como disse o Vicente, é quase 100% de um ano para o outro. e o ano que vem vamos chegar a o quê? A 200 mil? 400? 500? 600? Então, essa realmente é uma postura que temos que ter a adotar. Nós, no COIS, temos debatido, muitas vezes, a falta de eficiência do Estado na comunicação. Foi pauta de quatro meses, basicamente, de como adotar. A Federação Catarinense é uma estrutura pequena que assessora municípios, fazendo vários debates, como foi da vacina, debates claros de procedimentos, de levantamentos, mas nós não temos uma estrutura para estar monitorando e assessorando os municípios no que refere a posturas que são proativas, que têm que ser do Estado, juntamente com municípios. E eu, que já fui prefeito, a gente tem que deixar claro, tem muitos secretários de municípios que acabaram de fazer, vão acabar de fazer um ano de mandato. Muitos deles entraram nessa lida, Dyson, você que é secretário, sem efetivamente conhecer o contexto que mudou o prefeito, traz uma outra equipe de governo. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, parabenizo aí pelo relatório, acho que falta ação ativa, sim, do Estado, não vou me conter somente com o relatório, com o vamos fazer, estamos andando, estamos caminhando, eu sempre costumo dizer o seguinte, o gerúndio não executa, o gerúndio é resultado da manifestação burocrática de quem é gestor, e nesse momento precisa de uma postura mais contundente em relação a DEN, que chegou, porque assim, no relato final, há custos, por enquanto não temos custos em óbitos, mas teremos como já tivemos no passado. É a mesma questão da variante Ômicron, é tranquila, não tem mais nada, o Reino Unido acabou de anunciar dois óbitos, e não está num país onde já tem 78% de vacinados. E aqui parece que, mil maravilhas, ninguém vai mais morrer de coronavírus, porque parece que as coisas estão se resolvendo. No mais, parabéns, Vicente, pela sua proatividade no comando dessa reunião. O deputado Sareta, quando a gente solicitou, ele disse, olha, combina com Vicente, você sempre com a sua cordialidade e seu cavaleirismo marcou rapidamente essa audiência que permite aos municípios agora debater e se manifestar e como se manifestaram na reunião prévia que suscitou esta audiência pública. Obrigado. Obrigado, Jailson, colega médico, ex-prefeito, ex-deputado e agora consultor de saúde da FECAM, até pelo cumprimento de horário, cumprimento do seu tempo. Vamos ouvir agora uma série de secretários municipais. Inicialmente, ouviremos a Leila, eu não sei se a pronúncia é crocomo, se for italiano é crocomo, e depois o Jean, de Joinville, o coronel Luiz Carlos Balsan, de Chapecó, Rodrigo, também, Mommoli, gerente de vigilância de saúde de Chapecó, a Jaqueline Maria Sartor, de Blumenau, da Secretaria de Saúde de Blumenau, Eliandra Fátima dos Santos Casani, coordenadora da prevenção e combate à dengue da Secretaria de Saúde de Blumenau, também, e o nosso mestre, Carlos Alberto Justo da Silva, famoso, Paraná, que é o secretário municipal de saúde de Floripa, a quem eu dou um caloroso abraço aí, sempre é bom estar compartilhando esses momentos aí, a gente sempre acaba aprendendo um monte. Então, vamos, inicialmente, ouvir a Leila. Com a palavra, Leila, por favor, é Crocomo. Bom dia, Crocomo, todos me ouvem? Sim. Bom dia, agradeço o convite, parabenizo pela iniciativa, Balneário Camboriú também vem acompanhando aqui o número crescente de casos, temos ações efetivas, todas as equipes fazendo aí mutirões, nesse último final de semana também fizemos mutirões para que isso seja controlado, mas sabemos aí da importância também dessas ações do Estado, de participar junto aqui conosco em ações bastante efetivas. Então, a gente tem feito também aqui essa conscientização direta nos bairros principalmente mais afetados e tentar fazer esse trabalho preventivo que é o que realmente vai nos garantir ter o controle desse mosquito. Então, a gente está aqui sempre fazendo esse controle, acompanhando os casos de perto com toda a equipe e aproveito também para agradecer toda a nossa equipe que realmente tem trabalhado muito junto com o COVID, mas que tem feito o seu trabalho nesse trabalho de prevenção. Obrigada. Vamos ouvir agora o secretário de Saúde de Joinville, o Jean Rodrigues da Silva. Um grande abraço, bom dia, Jean, com a palavra. Muito bom dia a todos, bom dia, deputado, presidente Carapes, todos os amigos secretários, cumprimento o secretário Carlos Jus em nome dos nossos amigos secretários e também um abraço especial ao amigo Rodrigo Fachin, que aqui na região é pioneiro, sempre foi pioneiro e é um defensor realmente dessa mazela, desse desafio que é a DENG no município, foi precursor de leis importantes, um debate sempre muito por aqui em relação a trazer nossos perspeitos em relação ao controle da DENG. Bom, especificamente em relação ao que o município de Joinville tem feito nesses últimos anos, realmente a gente precisa aplicar muito mais força em relação ao combate da DENG porque ele é um combate conjunto, né? Nós fizemos ampliações de equipes importantes, também trabalhamos a questão para o Vicente de dar mais condições aos agentes com novas ferramentas para atuar no campo porque não dá para enfrentar o problema da mesma maneira ao longo dos anos, a gente precisa se adequar. Então, a gente trabalhou com fiscalização por drones nas casas, utilizando a legislação nova que foi criada no passado para multar georreferenciamento para fazer buscas ativas de focos. Só nesse ano nós eliminamos 10 mil focos de DENG durante as campanhas que foram feitas justamente em parceria com principalmente o terceiro setor no sentido de chamar atenção especificamente na questão da semana do lixo zero para eliminar realmente o poder público também precisa fazer mais em relação aos seus próprios terrenos a manutenção dos seus próprios terrenos que são focos disseminadores também da DENG então a gente tem trabalhando fortemente nisso e também atrás de parcerias exitosas com municípios ao longo desse país que já tiveram êxito no combate da epidemia com novas estratégias especificamente Niterói a gente fez uma parceria importante com Niterói também para entender o que eles fizeram lá Campo Grande também passou por desafios recentes e vamos lá fazer benchmark para trazer essa estratégia para Jão e Vilha e uma estratégia que tem dado muito certo aqui no município que conseguiu acabar com praticamente 70% do mosquito voando onde foi instalado que são as estações disseminadoras que são uma estratégia muito simples e eficaz no combate ao mosquito voando depois que a gente perde a batalha que é clode depois de mais de 350 dias do ovo esperando uma água ele voa e depois que voa a gente só tinha a ferramenta de fumacê que é muito arcaica ainda para o combate então a gente foi atrás de novas tecnologias e a gente precisa sim de um plano estruturado a nível estadual de auxílio porque o custo para os entes municipais é muito alto para implementar novas tecnologias e correr atrás por exemplo do Ministério da Saúde para estabelecer parcerias e aí o Estado tem muito mais força do que os municípios para conseguir estabelecer parcerias então o trabalho é muito árduo o município também trabalhou em questão de implantação de testes rápidos de dengue para evitar só que seja o diagnóstico clínico ou mesmo o laboratorial que demora muito implantação de novos fluxos na rede com estruturação e treinamento para as equipes para sinais de alerta para não deixar os casos se agravarem como bem falou o ex-vereador não dá para perder vidas porque a gente clinicamente não atua rapidamente nos sinais e sintomas que são muito clássicos e fáceis de ser trabalhado se detectado precocemente e envolver a sociedade civil realmente nesse processo de compartilhação então essas são algumas das ações mas ainda são muito tímidas diante dos desafios que a gente tem pela frente os multirões continuam no município e vão continuar durante agora o final de ano e também início de ano para a gente tentar segurar essa curva que vai acontecer agora ali nos meses de chuva e calor então essas são algumas contribuições mas ainda temos muito a fazer e a gente espera realmente esse esforço conjunto e esse debate público para avançar em estratégias novas ferramentas e novas situações que possam vir realmente a trazer um cenário diferente ao combate da rede muito obrigado Obrigado Jean pela bela exposição vamos ouvir agora o coronel Luiz Carlos Balsan secretário municipal de saúde de Chapecó não tinha como ele não está vamos passar para o próximo Rodrigo Mômoli gerente de vigilância em saúde de Chapecó está bom dia bom dia bom dia deputado sim bom dia estou aqui secretário coronel Luiz Carlos Balsan estamos aqui em Chapecó com a nossa equipe aqui da vigilância o senhor Rodrigo é o nosso gerente a nossa coordenadora aqui da vigilância ok a palavra Chapecó bom dia aqui quem fala é o secretário principal de Balsan estamos aqui na secretaria junto com o nosso gerente de vigilância Rodrigo a Karina é o nosso coordenador de vigilância e estamos acompanhando a audiência da manhã de hoje muito produtiva essa demanda da dengue que é um problema crônico também não diferente de muitas outras regiões do estado de Santa Catarina aqui no nosso grande oeste Chapecó sempre tem sido também uma cidade que tem apresentado fotos também da mosquita dengue e as ações aqui da nossa vigilância sempre tem sido bastante efetivas mesmo no enfrentamento um ano complicado que já teve aqui todos os senhores tem crescimento do que Chapecó passou com a questão da pandemia mas nós nunca deixamos de lado de também dar uma atenção a nossa a nossa questão da dengue mosquita dengue então vários mutilões foram realizados nesse ano de 2021 várias ações nesse sentido de contenção de busca ativa dos focos onde tem os focos da dengue e também aumentamos a nossa nosso recurso humano com novos agentes de entemias a gente conseguiu também colocar uma implementação de profissionais nesse sentido então várias ações que até vou especificar melhor aqui com o nosso gerente o Rodrigo o que o município de Chapecó fez para o enfrentamento da dengue é com todas as nossas equipes aqui o Rodrigo pode especificar melhor aqui para o nosso formato que está estabelecido bom dia bom dia a todos assim como falou nossa Secretaria de Saúde Chapecó tem intensificado as ações nós temos aí sala de situação que acontece mensalmente com várias entidades a fim de melhorar essa comunicação de toda a sociedade em relação a a a prevenção né do da dengue do município e e a diminuição dos focos então essa sala de situação ela compreende em reuniões mensais que ocorrem com várias entidades do município de Chapecó aonde todas as entidades trazem medidas que essas essas representações sociais fazem nos seus universos tanto empresariais como sociais universidades trabalham em conjunto aí juntamente com a vigilância ambiental também temos os mutirões temos dois mutirões mês no município de Chapecó então todos os sábados sim sábado não se reúnem as equipes juntamente com equipes das universidades dos cursos da área da saúde para fazer mutirões então durante esses mutirões muitos quilos de lixo e de material acumulam água e muitos focos de mosquitos são eliminados no município então com isso a gente conseguiu sim uma redução do número de casos e também por meio desses mutirões a gente conseguiu a visualização do aumento do número de focos com relação ao ano passado isso é muito importante para a gente ter um panorama de como está a situação dos criadores do município de Chapecó além disso nós lançamos um edital junto com o pessoal da imprensa com relação aos cemitérios então nós temos um grande problema aqui com grandes cemitérios que a gente tem veio aí a questão dos cuidados e após os cuidados a gente lançou esse edital então a gente deu um tempo para a população adequar toda a questão dos túmulos dos jazigos e caso o proprietário não se adequar a prefeitura juntamente com a violência ambiental vai fazer uma limpa naquele local especialmente em vasos em vasos inadequados que tem água parada que não dremem essa água e que sejam focos nos pique outra questão em Chapecó é os ecopontos que nós temos então nós temos aí muito bem amigado essa questão da coleta de pneus nós reduzimos nos últimos anos muito os focos em pneus do município de Chapecó bem então essas são algumas das ações Karina você quer complementar complementar Karina ela é a nossa coordenadora da vigilância ambiental quem sabe Karina você complementa alguma dessas ações o que estás à frente porventura tem que esquecer de comunidade então bom dia sou Karina enfermeira coordenadora da vigilância ambiental de Chapecó e acho que é importante também enfatizar nesse momento a gente está entrando nos piores medos diante da infestação que a gente tem no município não diferente dos outros municípios do estado a gente tem pensado então nas ações para agora a partir de janeiro não parar não ficar a gente está pensando já em estratégias além de tudo que a gente já vem fazendo continuar com os nossos mutirões em janeiro a gente tem feito bastante ações principalmente a eliminação de situações de risco com a ajuda de outros setores secretaria de infraestrutura urbana apoio de outros órgãos e a gente tem também agora articulado a questão dos pontos estratégicos que aqui no município de Chapecó a gente tem em torno de 500 pontos estratégicos monitorados de 15 em 500 dias então principalmente nesse rebaio a gente tem feito um trabalho também aqui pelo município com produto larvicida que é comprado com dinheiro do município além de todas as estratégias que o PNCD do estado propõe e outra coisa que a gente vem discutindo principalmente nesse período de final de ano é a sensibilização das equipes de saúde da atenção básica e a atenção especializada para a atenção dos pacientes sintomáticos que vão estar viajando nesse final de ano que são com uso de repelente a gente sabe que a situação do litoral é um pouco pior do que a nossa então provavelmente a gente vai pela situação dos focos desses pacientes estarem viajando voltando contaminadas e a gente ter a transmissão viral dentro do município então a gente vai estar lançando hoje ou amanhã esse alerta com serviços de saúde também acho que era isso um pouco o Rodrigo já complementou o secretário são nossas ações aqui no Tito Chapecó então a gente agradece o espaço e a oportunidade de divulgar essas ações e a gente vai identificar sempre quando pudermos cada vez mais é uma preocupação sim esse é um período crítico aqui do verão aqui na região como em todo o estado é que a iminência dos focos se aumentarem é bastante grande mas a gente está muito focado também nesse princípio a gente sempre da oportunidade ficamos à disposição e parabenizados pelo velhíssimo fórum aí de essa manhã de hoje obrigado obrigado aos amigos de Chapecó pela contribuição bastante ampla eu gostaria de agradecer os participantes nas redes sociais as manifestações no Youtube da LESC então obrigado pela participação é importante sugestões e enfim divulgar o máximo possível o interesse da Assembleia Legislativa da FECAM da Secretaria de Estado da Saúde Secretarias Municipais para que a gente possa alertar a situação como ela está em Santa Catarina ouviremos agora a cidade de Blumenau Jaqueline Maria Sartor diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau neste ato representando o secretário municipal senhor Vinetu Krambeck e depois também a Eliandra Fátima dos Santos Casani coordenadora de Prevenção e Combate à Dengue da Secretaria Municipal de Saúde de Blumenau por favor muito bom dia a todos estão todos me ouvindo eu agradeço em nome do secretário Winneton a participação hoje que ele teve uma outra agenda que não pôde comparecer agradeço a iniciativa de trazer essa audiência pública um assunto tão importante de grande repercussão e que habitualmente só é lembrado nos períodos de verão e calor com o maior aumento dos focos do mosquito são necessárias enquanto municípios e estado envolvidos são necessárias estratégias e a socialização dessas experiências e estratégias de combate isso é imprescindível para combater o vetor o que a gente tem no município de Blumenau a gente tem nós estamos estamos hoje no momento com 65 agentes de combate de endemias o município está com 1.100 focos e estamos adquirindo também com nossos recursos um produto químico e estamos tendo uma uma um resultado muito positivo tá a Eliandra Cassani que é a nossa coordenadora do programa ela vai poder dar em detalhes essa essa experiência que a gente tem vivenciando aqui e o que que a gente está colhendo de frutos é claro é é a longo prazo é deficitário ainda precisamos de mais agentes a gente tem uma rotatividade grande tem a compensação salarial que ainda a gente combate endemias o salário é pequeno temos as nossas dificuldades sim mas a gente ainda socializando os municípios a gente consegue talvez criar estratégias e visualizar algo além que pudesse ser compartilhado agradeço a todos obrigado a Eliandra está presente? sim estou presente por favor bom dia a todos né complementando o que a minha diretora Jaqueline falou a gente está realizando todas as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde e fizemos algumas ações também além por exemplo aqui no nosso município a retirada de pneus inservíveis é constante quando a gente encontra esses pneus quando alguém liga aqui pergunta se a gente tem um local para dar descarte a gente trabalha em parceria com uma empresa e essa empresa acaba recolhendo então é um trabalho executado durante o ano todo né também temos três fiscais de vigilância sanitária exclusivo para as ações dentro do nosso programa esse ano também a gente fez a plotagem dos nossos carros né com o logo elimine criadouros zievite, dengue, zika, chikungunya febre amarela que acho que é muito importante porque os nossos carros são 35 carros da diretoria que rodam o dia todo então de certa forma você acaba a população acaba lendo essas frases e acaba tendo um pouco mais de consciência e eventualmente vai chegar nas suas residências e vai olhar o entorno para ver se se não tem né nenhum local com foco do mosquito né na questão dos PVS também a gente amplia às vezes o raio orienta a população no entorno hoje o Blumenau está com 13 casos autóctones né e nesses locais não houve a disseminação da doença porque assim que a gente tem a notificação a gente já faz a ação e já contém ali aquele aquele foco elimina os reservatórios né e faz toda uma orientação à população a gente também tem um alto índice de cobertura né dos ferros velhos e locais aonde tem materiais que possam acumular água a gente também preconiza muito a essa ação de orientação também temos o município com verba própria está comprando né um produto o BTI que a gente acaba utilizando além do que o estado nos fornece o Ministério da Saúde também estamos utilizando esse BTI principalmente nos nossos pontos estratégicos isso fez com que o nosso número de focos reduzisse bastante nesses locais né temos temos o problema como a Jaqueline falou né da questão de muita rotatividade no pessoal em função do salário né hoje o Ministério da Saúde também ele nos repassa a verba somente para 17 agentes a gente tem hoje um contingente de 65 pessoas precisaríamos de mais pessoas mas também precisaríamos que o Ministério da Saúde revise esses números né de repassa de verba não só para o município de Blumenau mas para o estado inteiro que eu acredito que acredito não está defasado esses números no estado inteiro né então hoje apesar do hoje nós estamos com 2.873 focos como a Jaqueline falou na questão depois da utilização né desse BTI nos pontos estratégicos e em alguns locais que a gente verifica e vê que precisa ser utilizado é óbvio que a gente sempre dá prioridade à iluminação mecânica né agora chegando esses meses de verão que são mais quentes e chuvosos o nosso o nosso índice de focos ele tem tendência a aumentar e hoje no município de Blumenau o nosso maior problema realmente é dentro das residências né a gente faz toda uma campanha de orientação a gente faz uma campanha pesada na mídia né então e mesmo assim a gente sente essa falta né da ajuda e da colaboração da população temos a lei estadual utilizamos ela sempre né mas assim eu acredito que talvez uma campanha de mídia é pro estado é mais pesada em relação a dengue é muito importante né porque às vezes no dia a dia conversando com as pessoas né em algumas das propagandas né a água parada e limpa aí a pessoa acha que o mosquito não vai se criar ali naquela matéria orgânica que fica ali que é as folhas e o barro né então assim eu acho que talvez falte um pouco de orientação melhor né em estar explicando que o mosquito ele só não vai se criar aonde tem a adição de produto químico então assim acho que é muito importante né a gente faz todos os trabalhos preconizados eu acredito que Blumenau apesar do número de focos a gente tá conseguindo agora dar uma uma reduzida né com essa lira agora que a gente terminou a gente conseguiu fazer um levantamento dos bairros aonde a gente vai começar a fazer uma frente maior aonde deu o nosso maior número de focos na lira vamos estamos vendo algumas ações nesses locais pra estar aplicando essas ações nesses locais pra tentar fazer uma redução em bairros anteriores que nas liras anteriores deu um índice alto a gente conseguiu fazer isso e vamos né daqui pra frente daqui nos próximos meses aplicar essa lira que foi feita agora que foi é muito importante pra redução é isso a gente tá trabalhando e acredita que vai dar certo mas precisamos da ajuda da população é muito importante obrigado obrigado pelo apelo efusivo de Blumenau em relação a essa situação realmente sem a participação da população fica muito complicado encerrando encerrando a participação dos secretários municipais de saúde pelo menos eu não tenho o aceno de que o amigo acélio casa grande ele não ele esteja então ouviremos agora o doutor Carlos Alberto Justo da Silva secretário municipal de saúde da nossa capital professor bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia caro amigo Vicente caro preso né sempre uma satisfação vê-lo né como direito representante da área da saúde na assembleia recomendo também o deputado Elis Sareta que é o presidente da nossa comissão comentar o Macário né e o querido amigo Jailson né representante da FECAM né que tem um trabalho também muito ligado da área da saúde muito preocupado sempre com as ações saúde do estado né trabalho muito legal na assessoria da FECAM o João Augusto que apresentou os dados e o Dyson o Dyson é nosso presidente do Cusemes né um trabalho muito bom nesse período e assim também comentar o Jean né o Jean que é em nome dele também comentar todos os os demais secretários a dengue o mosquito chega no Brasil no século XIX quando ele chega no Brasil no século XIX ele começa a apresentar as primeiras infecções primeiros casos de infecção em 81 82 em Boa Vista naquela época já os estudos mostravam que ele iria passar a se expandir e naquela época ainda não tínhamos a ideia como é que isso iria acontecer por causa do aquecimento global o fato é que o aquecimento global é o forte e as questões da mudança climática no país são o maior aliado do mosquito no seu no seu percurso de infecção pelo Brasil e já sabíamos de antemão já de algum tempo que embora o sul do Brasil por suas condições meteorológicas ficasse durante muito tempo não considerando isso como uma questão importante a partir dos anos 2000 o aquecimento se incorpora de forma efetiva mudando inclusive as estações o ritmo de chuva o calor e há uma infestação progressiva que acompanha as BR tanto a BR que vai para o oeste que vai para o Rio Grande do Sul como também da BR-101 e ele vem caminhando e se disseminando o que mostra claramente uma ideia então o Brasil apresenta um aumento anual em torno de 599% do número de focos no país se tem uma ideia de 18 e 19 a Minas Gerais aumentou 1923% o número de focos São Paulo 3712% o número de focos por que eu estou trazendo esses números aqui cabe muito uma reflexão de Einstein se a gente fizer as coisas sempre da mesma maneira a gente vai ter sempre os mesmos resultados e a gente vem tratando essa questão da mesma maneira já há algum tempo com isso a gente está obtendo os mesmos resultados já há algum tempo o aumento do número de focos e maior dificuldade da população inclusive de aderir a campanhas feitas da mesma maneira então nós precisamos mudar a Proianópolis está com 6.627 focos e principalmente se disseminando por toda a ilha com 103 focos infestados e a equipe trabalha diuturnamente no tratamento desses focos tentando voltar para tratá-los temos uma dificuldade na ilha que é essa questão continental a distância entre os pontos a dificuldade de acesso a alguns pontos como disse o Jean começamos inclusive a adotar novas tecnologias uso de drones nós temos um grande problema que são as casas de verão que ficam fechadas durante um período muito grande e a gente tem dificuldade de acesso a essas casas então o drone ajudou a gente a acessar essas casas para poder entrar e poder buscar medidas judiciais que permitam acesso a elas mas mesmo assim nós temos que trabalhar em dois eixos como foi dito no eixo de detecção da prevenção precoce tratamento de focos indo atrás deles e eu acho que o Lira é o instrumento fundamental para esse diagnóstico o Lira é bem feito ele nos ajuda a traçar estratégias principalmente da prevenção o Lira ele deveria servir como instrumento importante para a destinação de recursos tanto dos recursos federais como dos recursos estaduais como dos recursos municipais o município já vem fazendo isso e com o aumento do número de focos os municípios vêm progressivamente tendo que aumentar o número de pessoas e esse gasto com o pessoal ele representa mais de 68% do custo total do combate à DEM então era importante por exemplo não tem muito sentido que os municípios tenham que continuar comprando inseticida não é tão importante que os municípios não tenham repasse de tecnologias para tratamento de focos então nós precisamos realmente discutir o financiamento do combate ao EDES tripartite ou seja como é que a gente vai conseguir isso a abordagem é ter recursos financeiros e esses recursos não basta recursos porque recursos mal utilizados também não tem efetividade então nós precisamos discutir com maior seriedade o que nós estamos fazendo eu acho que as novas parcerias são fundamentais as novas tecnologias de combate e enfrentação são fundamentais como falou o Jean nós também temos uma parceria com a Fundação do Cafio Cruz na tentativa das chamadas armadilhas eliminadoras e outros métodos de tratamento precisamos sim de que esses recursos cheguem que esses produtos cheguem que o Estado e o Governo Federal adquiram isso e nos disponibilizem isso para que ele possa também ajudar no custeio disso e finalmente também aquilo que foi dito aqui precisamos também trabalhar com os bens ou seja a capacitação não é só para prevenção mas também para tratamento e nesse tratamento sim a necessidade do diagnóstico rápido e desse diagnóstico rápido a utilização de chamados testes rápidos são importantes já que a cirurgia muitas vezes demora e alertar e capacitar toda a equipe de saúde para o diagnóstico para ficar atentos a esse caso com algoritmos bem definidos de identificação da doença porque a hidratação e a abordagem muito rápida de diagnóstico desse paciente ele é fundamental para evitar o desfecho desfavorável a dengue hemorragia por outro lado também novamente entendemos que deve haver um avanço nas vacinas da vacina contra a dengue deve haver um esforço grande na determinação das vacinas e na sua disponibilização porque como foi dito aqui o que irá acontecer com o aquecimento é a progressão em direção inclusive ao sul do continente do mosquito como vem os estudos internacionais vem mostrando então secretário acho que a gente precisa sentar sim essa reunião é importante para que a gente possa sim a partir daí numa junção dos diversos entes responsáveis por esse foco de ação contra a dengue definirmos novas estratégias e eu vejo que uma das principais é a vinculação da realização do Lira ao repasso de verbas e as ações necessárias para que os focos infestados sejam tratados com rapidez e com determinação por parte da parceria entre todos os entes era isso obrigado doutor Paraná em seguida eu farei uma breve um resumo do que foi falado mas fica claro assim que nós estamos numa numa situação realmente diferente em 2017 como secretário de saúde nós fomos especialmente nos piores municípios da época e fomos pedir basicamente o engajamento pessoal de cada um dos prefeitos daquelas cidades mais acometidas pela dengue para que tivesse um fizesse com que a sociedade fosse mais motivada a auxiliar no combate à dengue não é impossível somente as equipes de saúde darem conta e entende-se agora eu estou falando para todos que estão participando nós vivemos uma situação diferente no meio de uma pandemia uma pandemia de uma doença que mata muito mais vezes com uma morbidade e com sequelas de todo tipo medo problemas sequelas econômicas também enfim de toda sorte nós temos que conviver agora com uma outra situação que é uma situação vamos dizer um outro efeito colateral do combate à covid é o esquecimento de outros problemas que acontecem ao mesmo tempo e que foram deixados realmente por quê? Porque teve que ser dada uma atenção especial à doença que mais mata ou que mais infecta que exige maiores cuidados e atenção de todas as equipes de saúde e da população em geral e nesse sentido aqui nós tivemos a participação do Estado que fez uma apresentação breve mais importante a respeito da distribuição da dengue e o que ele oferece está oferecendo e que gostaria de oferecer participação técnica e também a disponibilização de alguns materiais importantes para as prefeituras depois depois nós ouvimos com muita atenção Balneário Camboriú que está se preocupando apesar de breve a comunicação é importante Balneário Camboriú que também já foi foco principal desse problema em outros anos Itajaí Balneário Camboriú Camboriú e pela posição estratégica dessa cidade que absorve uma população muito grande a partir dessa segunda quinzena de dezembro até o final vamos dizer assim de fevereiro março então realmente além dos mutirões tem que ter uma criatividade muito grande por causa do tipo de construção e o tipo de edificação prevalente na cidade pois ouvimos Joinville que está usando de todas as suas maneiras possíveis imagináveis com aplicativos esse aplicativo ainda não foi falado depois eu quero falar o uso de drones de georreferenciamento e também solicitando mais testes laboratoriais rápidos e isso foi praticamente uma unanimidade que eu vi aqui nos secretários de saúde a disponibilização por parte do governo do estado ou até do governo federal que se façam faça a disponibilidade Chapecó também de uma maneira muito intensa valorizou os seus mutirões a sua sala de situação com várias entidades participando extremamente importante chamar todas as faces da sociedade para ajudar que o problema não é apenas da equipe de saúde é principalmente da população e com determinada periodicidade com busca ativa depois ouvimos Blumenau também extremamente organizado que reclamou do salário pequeno disponibilizado pelos agentes e a sua luta praticamente diária com carros de som e todos os meios de comunicação para sensibilizar a população e solicitando também no Ministério de Saúde o repasse de mais verbas para mais agentes para poder assim ganhar essa guerra e sugeriu até e eu acho que é uma questão de encaminhamento aí uma lei estadual mais dura mais pesada de corresponsabilização de todos de estado de município de população inclusive finalizando pelos secretários o doutor Paraná doutor Carlos Alberto que mostra que faz uma demonstração histórica e muito bem feita a respeito da trajetória da Dengue e também a sua convicção de que tem que mudar vamos pegar uma palavra muito dita hoje do foco mudar o foco ou seja encarar de uma outra maneira talvez muito mais cientificamente orientada e um combate melhor de tudo que está sendo feito por parte dos governos e por parte dos municípios ali que sejam disponibilizados também testes rápidos porque é o seguinte quando você eu me coloco agora como um médico de posto de saúde lá no em qualquer cidade lá no interior hoje em dia se vem alguma pessoa com febre você não pensa inicialmente na Dengue é outro pensamento você tem que estar disponibilizado com testes para quê um cara com febre mal estar dor no corpo você vai pensar em Dengue inicialmente não vai você vai pensar em outra coisa então tem que estar disponibilizado para esses municípios testes de covid e outras situações para fazer o diagnóstico então é complicado é muito complexo exige aumento de participação financeira inclusive e daí o importante do que o doutor Paraná falou da reorganização de uma maneira tripartite desse financiamento de toda essa situação gostei muito também da participação do Fachini o Fachini que tem um conhecimento importante demonstrou seu conhecimento a participação exigindo também cada vez mais a responsabilidade responsabilização das pessoas enfim aperfeiçoamento das leis municipais que eu acho que tem que ser discutido num fórum exatamente no Cosemps que cujo representante está aqui estão aqui na 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 FECAM o doutor Jaius também um grande conhecedor como ex-prefeito também e pontuou essas essas situações é uma eu tenho a convicção total de que esse não é um problema apenas de equipe de saúde e sim de população junto e não é apenas da população de qualquer pessoa mas é de sociedade organizada das entidades que funcionam de pedir ajuda a várias corporações enfim para ajudar nessa situação e acima de tudo eu me lembro que em 2017 algumas universidades de Pinhalzinho lá no no oeste desenvolveram alguns aplicativos para mapear a presença na georreferenciado para cobrar daquele agente de saúde a procura de todos os metros quadrados e de todos os terrenos de focos porque o que que aconteceu em Itajaí o portão estava fechado a pessoa não voltava e a participação então de uma maneira organizada mas com disponibilização inclusive de tablets e toda a instrumentação isso funcionou muito bem na solução de alguns problemas que pareciam insolúveis o uso de drones também em algumas cidades por exemplo no litoral tocado aqui no assunto pelo doutor Carlos Alberto problema de casas fechadas de veranistas então é um problema complicado a gente não sabe como é que vai terminar isso mas a gente sabe que tem uma responsabilidade uma organização participação na escola participação desde a escola para saber como jogar a destinação do lixo em casa no dia a dia nas indústrias enfim nós temos nós temos que ter mais responsabilidade mas nós temos que organizar isso e a participação das universidades para melhorar cada vez mais o nível das discussões eu vou abrir rapidamente para encerrar uma participação do governo uma participação do COSEMPS e uma outra participação também de algum secretário que queira fazer um arremate então João Augusto ou o doutor Macario se quiserem fazer alguma complementação por favor primeiro lugar é parabenizar pela audiência acho que foi muito relevante nós estamos nesse momento de antecipando o início do verão de um verão de retomada para Santa Catarina de um debate acerca dos problemas que são trazidos advindo da doença transmitidas pelo Aedes aegypti eu queria citar alguns pontos que foram colocados pelo público até para esclarecimento principalmente pelos gestores primeiro ponto é que só para ativo de esclarecimento a ação que foi feita em conjunto com o IMA para recolhimento dos pneus ela foi finalizada agora no início do mês de dezembro então nós durante os meses de novembro e dezembro antes do verão nós fizemos um trabalho em conjunto com os municípios com o IMA e recolhemos mais de seis mil e acho que foi a quantidade que foi colocada de pneus por todo o estado essa é uma ação complementar e que nós realizamos de forma bastante paulatina em apoio às ações que são realizadas pelos municípios conforme foi colocada pelos gestores que isso tem que ser uma ação diária então só a título não vamos esperar até maio para fazer o recolhimento nós já fizemos e a proposta de um novo programa nesse sentido a nível estadual é no mês de maio mas orientamos que todos os municípios estipulem seus programas locais para que isso seja feito de forma constante tendo os pontos de recepção de guarda de pneus outro ponto é que nós estamos no momento de finalização do decreto de um decreto que vai regulamentar a lei 18024 de 26 de outubro que estabelece normas para evitar a propagação de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti aqui no estado essa é uma evolução de uma lei que foi criada em 2010 passou por um por um tribo legislativo e estamos agora fizemos a última revisão do decreto provavelmente estará sendo divulgado o quanto antes inclusive já tem a celeridade da casa civil para que esse decreto que vai dar as condições jurídicas para que as vigilâncias sanitárias locais municipais possam aplicar a lei inclusive com responsabilização de estabelecimentos responsabilização de usuários de população em geral para que com isso as ações que são promovidas de prevenção sejam plenamente cumpridas inclusive prevendo também a adesão da população e da sociedade às medidas de fiscalização que são feitas pelos municípios e por fim só para complementar existem seis eu apontei seis grandes dificuldades que se tem nesse momento incluindo logicamente aquelas que são ligadas a questão de gestão a questão de financiamento que é sempre uma dificuldade e até mesmo a adesão dos profissionais já que são profissionais que tem um trabalho muito duro durante o campo e que muitas vezes quando se conclui um processo de capacitação e eles estão muito assim trabalhando efetivamente já tem conhecimento do trabalho eles acabam sendo mudando de emprego ou sendo indo trabalhar em outras situações então o processo de renovação dos agentes ele é muito grande você ter um processo de capacitação permanente é fundamental e isso faz parte da nossa programação e apoio ao Estado existem seis pontos que eu vou citar rapidamente o primeiro ponto de grande dificuldade foi a pandemia e seus impactos na rotina dos serviços segundo o comportamento da população isso tem que ser colocado também não só da população como também dos proprietários é uma doença é uma situação comportamental e que precisa ser revista na questão do entendimento e do apoio do suporte para que as medidas que são feitas pelo gestor público sejam complementadas o terceiro a resistência em receber os fiscais então há o receio da população de recebimentos fiscais tanto que foi por uma das medidas que foram interrompidas durante a pandemia até para não causar a disseminação de casos de covid mas essa resistência ela precisa ser quebrada e para que o trabalho seja bem feito descaso com lixos e entulhos não só os lixos e servíveis mas também os entulhos às vezes um terreno que aparentemente esteja limpo aos nossos olhos tem vários pontos e locais em que possam servir de acúmulo de água a despreocupação com a doença acho que dengue é uma doença já do cotidiano e não é é uma doença que causa óbitos e tem um certo nível de gravidade para a população e a adaptação do vírus a gente não pode negar isso nós temos cada vez mais vírus resistentes a inseticidas por isso que é o uso de inseticidas e eles têm que ser feitos de forma bastante comedida e de forma bastante científica não é espalhar fumacê não é espalhar veneno e inseticidas em todas a cidade que vai fazer com que aquele problema seja resolvido e também a sua adaptação tanto que a gente tinha aqui um certo nível de segurança no estado de que durante o inverno os mosquitos eles praticamente eram dizimados pelo nosso frio mas o que a gente vê cada vez mais é uma adaptação e para isso aí sim necessita de técnicas e de novas formulações em que sejam aplicadas e eu cito uma delas como por exemplo a UOBAC que nós estamos em contato permanente com o Ministério da Saúde para trazer essa nova tecnologia além de outras que foram incorporadas pelo nível federal mas que também possam servir para apoiar municípios no enfrentamento das doenças transmitidas pelo AIDS Egito obrigado vamos passar agora muito obrigado doutor Macario vou passar agora para o Dyson José Trevisal que vai falar sobre sobre a visão do COSEMS e da FECAM sobre a situação Obrigado deputado caro preso eu acho que as falas foram extremamente pertinentes principalmente a questão relacionada aos municípios as preocupações e as ações que já estão sendo realizadas de forma individualizada o que o Fachini colocou da questão da lei do Joinville eu acho que é um dos exemplos mais importantes para que a gente siga para que os municípios possam ter autonomia e principalmente os fiscais fazerem o seu trabalho como fiscais de polícia a mesma questão do drone nós discutimos lá no município de Tubarão e esbarramos na questão da dificuldade de não ter uma lei relacionada a isso então acho que o encaminhamento nesse sentido mais importante é que nós COSEMS e FECAM junto com o Rodrigo aqui e com o Jailson a gente possa talvez trabalhar numa lei municipal que seja coletiva seja igual para todos que todos levem para suas câmaras de vereadores e aprovem o mais breve possível para que a gente possa ter essas ações um pouco mais específicas nas casas como o doutor Paraná colocou como o Jean colocou nós temos que ter essa liberdade dos agentes para poder atuar eu acho que é importante também nós trabalharmos a médio e longo prazo sempre pensando na questão epidemiológica e quando a gente leva essas informações e as ações para as escolas também acho que é muito importante transformar talvez as crianças em agentes que façam o seu papel nas suas casas nos vizinhos na sua comunidade levando para os pais isso sempre vai servir de lição claro que não é uma ação que nós temos que fazer que é para agora para o futuro mas nós temos que fazer algo também pensando lá na frente e pensando nessas crianças acho que a ação principal que o Cosemps pode atuar junto com a FECAM agora esse encaminhamento Rodrigo que a gente possa fazer e talvez já mandar para os municípios que a maioria dos municípios não tem nem noção que possa fazer isso fazer essa liberação para que possa atuar dentro das casas no mais o Cosemps está sempre à disposição junto com a FECAM que a gente tem que fazer esse papel e evitar as doenças de agora para frente principalmente em uma ação coletiva então estamos à disposição vamos ouvir algum complemento de algum secretário municipal de saúde acho que se alguém quiser complementar pelo menos um ou dois secretários municipais não então ok vamos por fechamento alguns alguns participantes do youtube sugeriram também ações conjuntas com a secretaria as secretarias de educação municipais e do estado para que se avance um pouquinho mais no conhecimento e na formação das pessoas em relação a responsabilidade tanto em relação ao meio ambiente na destinação de resíduos enfim é uma questão de povo uma questão de cidadania de participação eu acho extremamente importante o que o doutor Macario falou sobre a finalização de um decreto de normas estaduais na hora que nós falamos isso foi uma coisa importante porque vai vai colocar no papel uma situação que todos estão querendo quais são as suas responsabilidades municipais cidadãos enfim acho que chegou a hora e em tempo de nós podermos uniformizar as ações porque como disse o doutor Paraná nós não vamos inventar roda o problema está aí o problema é igual agora o que diferencia são as iniciativas na hora que você não toma iniciativa que não que não vai para a população que não faz uma sala uma sala de situação para realmente chamar para para dentro da vamos dizer assim da discussão municipal do secretário municipal do prefeito para enfrentamento a coisa não vai e também uma participação importante do Rodrigo que chama atenção da responsabilidade do poder de participação dos vereadores em cada uma das cidades eu acho que é uma situação até de proposição de legislação junto ao COSEMPS aí para que possa servir de base para análise eu acho que o diálogo continua entre entre todos envolvidos secretaria de educação de estado tendo né o condão de de comandar as ações aqui no estado o COSEMPS uma participação importante a FECAM em conjunto e também e também os municípios isoladamente com as suas as suas a participação também de outros agentes públicos no caso vereadores para enfrentamento dessa situação não esquecendo da participação técnica científica de apoio com as universidades para que a coisa torne-se um pouquinho mais fácil de enfrentar então nada mais havendo a tratar eu agradeço a participação de cada um das pessoas agradeço a participação da da comissão de saúde todos aqui que de uma maneira brilhante nos auxiliaram agradeço a LESC o presidente da LESC deputado Mauro Nadal pela pela possibilidade e continuamos aqui abertos com a Casa do Povo de Santa Catarina para ouvir as sugestões e participar do debate desse e de tantos outros assuntos um abraço muito obrigado